Fala seguidores do canal Meu Mundo em Vídeos Estou aqui no momento Hoje espero não me atrapalhar Daqui a pouco nós estamos partindo para a cidade de Jardim Piranhas Curti um pouquinho aí Dois dias de feriado aí E é porque é Sem muitas vezes longas para o vídeo não ficar tão longo Então fui! Música Chamei o termo assim Agora fecho A rota dá um pouquinho Não, pra cima Aí eu fecho e agora puxo Não, não, não Não, eu deixei de gravar o meu Mundo em Vídeos Hoje o dia todo Desde quando nós estamos chegando aí, cara Grava um viagem que vai ser legal Não, não, não Não, sem camisa não Aí chega do nada Está indo aqui Ela apagou Música 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 Gostei, 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 eu tive esse ideia, mas não trouxe o traque. Agora eu coloquei um cafezinho aqui agora, um cafezinho aqui bem quentinho, gostou, um cheirozinho. Não, café esfriou enquanto eu tava fazendo a trollagem da água. Então bora lá. Não, 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 não. Não, não, não.